Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A primeira capital do estado do Tocantins A primeira capital do estado do Tocantins, que vai terminar a sema aqui, rotatória aqui A esquerda aí, a direita aí vai da cidade também, só que sai lá no centro já né Aqui é o Tocantins, eu gostei do som aí, pessoal do Tocantins Esse é o primeiro treino aí, pessoal fazendo as caminhadas Cidade de Miracema do Norte, a famosa cidade de Miracema do Norte aí O caminhoneiro, a mariposa apaixonada, disse que ela ainda vive por aí ainda Familiar dela, tudo por aí, cidade aí Mariposa apaixonada Quem é essa? É a namorada do... Caminhoneiro Caminhoneiro que fugiu Fugiu Estou a dois passos De paraíso O cantorzão O cantorzão é... Aqui ó Aqui que começa o movimento Aí a gente vai pegar pela esquerda aqui, vai sair lá um pouco mais na frente Aqui é uma das cidades onde a Ferrovia Norte e Sul faz o... Onde ela passa, né? Aqui é um pouco mais queira Aqui é uma das cidades não faz nem... É, onde ela passa, né? Aqui é um pedaço Um pedaço Pouco movimento, aqui dá muito movimento na época de praia, aqui tem a praia do Rio Tocantins Pra direita aí você desce lá pro lado do rio E outra época que dá movimento também é na época do carnaval, né? O carnaval fora de época aqui com o nome de uma praia O carnaval fora de época aqui, que é o Piracaxi Aí dizem que, vou ver se ela tá ali, se ela tiver, eu vou filmar ela Dizem que aqui tem uma caixa d'água Tiraram ela daqui Ela ficava bem... Quem tá filmando é meu pai Não é eu não Minha mulher não tá aqui no volante aqui Aí ó E aí dizem que tem uma caixa d'água aqui É uma caixa d'água bruta mesmo E aí eles pegam e enchem de De pinga Batida de abacaxi Aí os familiares aí Dizem que eles enchem essa caixa de batida de abacaxi com pinga E dizem que libera aí Dizem que é organizada aí pela prefeitura Patrocínio dos comerciantes Dizem que enchem essa caixa de pinga aí E larga pro povo aí Durante essa festividade aí Aqui é a... Aquilo pecuária onde tem os rodeios As festas de peão aí Mas beleza A gente não... Não passou por dentro dentro da cidade Passou meio por fora Pegou só um pedaço ali da entrada Ponte novo aqui na... Ponte novo aqui na... Da TO 010 Essa aqui já é outra Já já eu desculpo qual é Na próxima filmagem aí eu falo pra vocês Beleza? Aqui pra minha direita aqui ó Tem o trevo saída aqui da... Saída norte E aí... A gente só... Marqueou a cidade E... E a tamanho daqui Destino a... Vira Norte agora Beleza? BR153 Falou! Vem que gostei aí E tudo de bom!